Pô, tem como tu deixar um like e se inscrever no canal? Vai me ajudar muito! The Wind, né? Que eu peço desculpas a todos vocês por ter achado que o pré-release, né? Que a gente tava ouvindo, era na verdade o comeback deles. Mas era um, enfim, como eu disse, um pré-release para esse comeback aqui. Eu não quero me repetir muito, né? Mas eu faria uma breve introdução. Então The Wind, grupo da mesma empresa do Highlight, eles que trazem esse conceito do White Agueo, que você deve estar bem familiarizado, sem querer comparar, apenas para ilustrar com o DeFriend fazendo, né? Esse conceito jovial que tenta transmitir a inocência é muito legal, né? Muito legal. Raro de se ver em boygroups. E que temos aí a não tão mais surpresa, né? Mas a grata surpresa de ter o The Wind no movimento. Mais animado. Ah, de som diferente, hein? Pô, diferente do pré-release da Titan, hein? Bem mais animado. Eu não enxerro o Highlight aqui, né? Vocês não enxeram? Costumaram muito curtir o White Agueo 3D2? Tu não escuta mais tanto, Thiagão? A gente também não teve, né? Mas é comum, o termo. Sal, como a fruta melancista atrelada ao verão coreano, mano. É um vídeo, hein? Ó. Eu acho bem fresh, mano. Me diverso muito. Traz autenticidade pros grupos também. Porque antigamente esse tipo de conceito era bem comum, né? Principalmente nos joegrupos. Mas hoje em dia é muito raro. Então você vê uma novidade muito grande, né? Você vê um grupo desse se apresentando nesse live. Eles têm sua própria cor. Entra na indústria hoje. Um comeback bem diferente. Não é a frase correta, mas diferente, mano. Diferente, mano. Um dos NCT não tinha essa pegada. Cara, eu não gosto muito de comparar, né? Mas automaticamente que eu cito de friend pra ilustrar, a gente começa a comparação incansável, né? Mas continuando. Eu acho que sim. Eu acho que o NCT Dream, que era a unit mais nova do grupo, de todo o NCT, né? Tinha a pegada dessa música aqui. Isso mostra pra mim já que, tipo, essa música em exclusivo e Go não tem tanto conceito do White Agueo que a gente viu no pré-comeback e no debut do grupo, tá ligado? Eu acho que a gente vê algo mais jovem só. Tipo, não é tão White Agueo. É mais animado, mais fresh, né? Mais verão, Coreia. E é isso. Então sim. Sim. Caralho. Nossa, aqui a gente até atrapalhou um pouco a nossa experiência, né? Teve uma mudança bem grande. Essa ficou. Nossa, aqui a gente está aprendendo. A gente não se Han enviou. Mas tem bastante良izado. Não tem tanto tempo, só vai. Eu acho que sim. A gente segue para mim, a gente se lembrou pancou, tem tempo que não derrassou. Eu acho que sim. Isso é o meu ponto. O que é algo que ele trabalha com esse tempo. Que ele vaiергender, tá ligada? E a gente, no é algo pu�inho. Eu jáino que ele vai ver com um pouco isso mesmo. Eu acho que é uma coisa… O que é mais legal... Bom que foge do conceito do próprio Highlight O Highlight é um grupo de 14 anos Que saiu de sua empresa Também conhecida como Killman E criou de sua própria empresa Então acho que isso não é muita preocupação dele não Até porque é um grupo com uma discografia muito Muito extensa Muito extensa Bem legal mano Eu tinha falado né O prior release eu não tinha certeza Se eu tinha gostado mais do que a title Do primeiro álbum né Eu gosto mais da title do primeiro álbum Mas o E-Go já é uma música que me agrada mais do que a title Embora a title tivesse me agradado muito Bem bacana Bom comeback do The Wild A semana inteira menos na segunda e na sexta A gente faz lives ao vivo lá na Twitch Então fica ligado porque a gente manda 3 vídeos por dia pra cá Pra que você conheça o meu trabalho Tamo junto Tchau 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 Tchau